E diante dos avanços observados na economia brasileira nos três primeiros meses do ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada reviu as previsões econômicas e espera que o Brasil cresça mais e que a inflação seja menor do que o esperado anteriormente para 2023. A nova previsão do IPE é que o PIB cresça 2,2%. A antiga previsão, até março, era de um crescimento de 1,4%. Já para a inflação, a previsão passou de 5,6% para 5,1%. Para analisar esse cenário indicado para o país, a gente conversa com o professor Maurício Takahashi, que é professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Professor, para começarmos, queria que o senhor nos explicasse por que essas mudanças, por que essas atualizações nas projeções. Vamos começar, falar um pouquinho sobre essa projeção do PIB. Então, a projeção do PIB estava menor, de fato, e aí nós temos alguns fatores. No plano internacional, a gente teve a reabertura chinesa e resiliência das economias ocidentais diante de um cenário de aperto econômico, aperto monetário, perdão, e elevando a demanda externa pelas commodities brasileiras. O segundo ponto é que o aumento da participação do mercado dos produtores brasileiros do comércio de soja e de petróleo, então, atendendo, antes atendido por outros concorrentes. E assim, a gente teve uma queda da cotação das commodities de forma mundial, só que os preços relativos ainda assim permanecem elevados. Então, do ponto de vista externo, no plano internacional, a gente vai ter um aumento de demanda. Esse aumento de demanda pelas commodities brasileiras, como o Brasil é exportador de commodities, então, você vai aumentar o componente do PIB de exportação. No plano doméstico, aí nós temos questões antagônicas. Então, a gente tem uma política monetária. Vamos colocar duas políticas, uma política monetária e a outra política fiscal. Então, a política monetária garantindo o poder de compra da moeda, e aí a gente tem um aperto monetário, uma responsabilidade monetária diante das situações de incerteza, tanto do mercado externo quanto interno. Do ponto de vista monetário, a gente acabou de ver aí, sobre a questão do ponto de vista fiscal, a questão da reforma tributária e os gastos do governo. Então, desses dois sinais, eles estão antagônicos. Um, a política monetária, ela está contra acionista, aumentando o custo do crédito. E isso aumentando o custo do crédito, tanto para as famílias, quanto para o capital de giro das empresas. Só para a gente ter uma ideia, para as famílias, o crédito chega a 45% ao ano, dado o ano analisado. Já para o capital de giro, a gente tem uma situação contra acionista, para você poder pegar e frear a situação de demanda. Por outro lado, a gente tem um sinal antagônico da política fiscal, que ele está aumentando gastos. Então, esse aumento de gastos do governo, nós vamos ter a situação de sustentação da renda das famílias, e por meio de viabilização de investimento público e consumo de governo. Professor, e em relação à reforma tributária, que o senhor mencionou, há uma previsão que foi divulgada no final de semana pela Associação Brasileira de Supermercados de possível aumento do preço da cesta básica. A Abras, que é a associação que representa os supermercados, fala em 60% de aumento do preço da cesta básica. Se aprovada a reforma tributária, o governo rebate, diz que não é possível chegar a essa conclusão, mas também não esclarece se não haveria, de fato, aumento nenhum de preços. Diz apenas que há um exagero nessa projeção da Abras. Mas queria ouvi-lo sobre isso. Professor, existe a possibilidade de que esses números da economia brasileira, de que essa melhora seja interrompida justamente pela aprovação da reforma e por um possível aumento de preços acarretado por ela, professor? Existe essa possibilidade? Sim, existe e, Braão, eu queria destacar alguns pontos, porque nós todos torcemos para que a economia brasileira vá bem. Mas a questão é a seguinte, quando você pega e, como eu estava mencionando, você aumenta, você mantém o PIB ou cresce o PIB por meio de gastos do governo e fator externo, entendeu? Então, é uma questão que eu estou dependendo da demanda externa, ok, estamos tendo uma situação de ventos favoráveis do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, que a gente vai ver a situação de uma reforma tributária, que essas são estimativas, a gente não pode cravar, mas ela pode atingir diretamente o quê? Os mais pobres e a classe média. Então, isso é algum ponto de bastante atenção. Por quê? Porque a gente está olhando para um crescimento de PIB com base em quê? Investimento não privado, mas é investimento público. Com investimento público, o que acontece? Gasto de governo aumentando. Outro ponto, sobre a questão da renda familiar. Então, a gente está vendo aí que quando você aumenta gastos de governo, você aumenta a pressão inflacionária. Então, este é um ponto que nos deixa bastante reticente. Por quê? O que traz efetivamente crescimento de PIB de forma sustentável? Não é gasto de governo, é gasto de governo de forma responsável e de forma a liberar o quê? O setor privado. O que a gente não está vendo? Entendeu? Então, nessa situação, você diminuindo o gasto, racionalizando o gasto de governo, você consegue diminuir a taxação e aí você diminuindo esse imposto, você diminui o déficit do governo e diminuindo o déficit do governo, aí é uma situação natural que isso barateia o crédito para as famílias, barateia o crédito para os negócios. Não é essa situação que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma expansão de gastos do governo e o governo não exatamente gera crescimento econômico sustentável. O que acontece? Eu consigo pegar num curto prazo? Sim, eu cresço o PIB. Vou gastar. É a mesma coisa. Vamos fazer um paralelo. Eu vou gastar agora e o meu bem-estar vai aumentar, gastando no cartão de crédito, não pagando a fatura inteira. Então, é um efeito que é bola de neve e aí, assim, um gasto que ele acaba não se pagando no longo prazo. Então, é uma coisa que nós precisamos dar uma olhada. O PIB para esse ano, ok, ele está sendo revisado para cima, mas a qualidade desse gasto não está sendo, não está vindo da iniciativa privada, não está vindo de investimento direto. Então, o número 2.2 da revisão do IPEA, ele é interessante, mas no relatório do IPEA mesmo a gente pode perceber que está falando sobre o aumento do PIB por meio de o quê? De uma situação fiscal expansiva, por uma política expansionista, né? Você expande gasto do governo. Perfeito. A análise de Maurício Takahashi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Maurício, mais uma vez, obrigado pela presença e uma boa noite. Eu que agradeço sempre à disposição. Obrigado. Tchau.